Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sr. Billy, ou somente Billy E bora pra mais um episódio de Walking Dead 1 A New Frontier, ou Season 3 Mais grosso que água Quando a comunidade sofre com ameaças internas, já vier Forma alianças improváveis para garantir a segurança dos seus entes queridos Vai dar uma treta, já deu pra ver já Só pelo título Vai dar uma guerra aqui Não, eu vou dar uma recapitulada Não! Eu acho que ele tava doente Tava com alguma doença Ela tava tentando ajudar ele Eu acho que ele estava morto Eu acho que ele estava morto Eu acho que ele estava morto Nós fizemos com suas ordens Eu... eu estou desculpado É muito tarde para desculpado, você desculpado de desculpado Eu vou te ajudar Eu vou te dizer todo mundo em Richmond sobre isso Talvez ele vai ser útil Obrigado 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 Eu precisava Eu não sei que ele vai ter que fazer Eu sei que ele vai ter que fazer Vamos, temos de se acelerar Peraí um minuto David nos disse a vir aqui Ele está falando com os outros agora, confia-me, a arrasta está a voar Eu sabia que eu podia contar com você, irmão Isso não é terminado, Joan. Eu tenho amigos aqui, alianos. Nossa, mais uma lembrança. De quem que é? Do Javi? O que é? É. Os dois. O que é? 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 É? O que? É, é, é. É, é. Você já está deixando? Você disse que você estava feliz, então eu estou terminando aqui. Vamos, eu pensei que nós ficamos juntos todos os dias. Eu não vou passar todos os dias como seu líder. Você é um jovem, e eu tive o suficiente. O que está acontecendo? David, eu não entendo. Você não entende porque você só pensa sobre você. E eu estou cansado disso. Você já está indo por anos. Você sempre está procurando por você. Você tentou me ajudar. Deixa eu te ajudar. Você realmente quer me ajudar? Tudo bem. Me leva para a oficina de recrutamento na próxima semana. O Armiro? O meu trabalho... Kato e eu lutamos como cachorros e cachorros. Eu pergunto no Armiro. Eu tinha um propósito lá. Eu tinha respeito. Mano, ir para o Armiro não vai se fixar o que é errado. Você precisa pensar isso por um pouco mais. Eu tenho pensado isso por meses. Eu tenho pensado isso por meses. As coisas entre mim e a Kate estão indo por um tempo. Mas se eu deixei... Parece que isso seria melhor para todos. Eu não posso continuar pretendendo que isso é a vida que eu quero. Não mais. Não. Os filhos são muito jovens para você deixar eles. Você tem que estar ao lado... Você sabe, ensinar eles sobre coisas. O que você sabe sobre a criação de crianças? Caramba. Eu não vou mentir. Se eu ir, vai ser difícil para todos. A minha, né? Eu vou ajudar eles até agora. Se você quiser ir... Você deveria ir. Obrigada. Eu realmente quero dizer isso. Nós estamos bem? Sim. Nós estamos bem. Vamos lá. Vamos sair daqui. Comprar sua cerveja. 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 Não. Você fez uma cerveja quando você tentou atacar ela. Ei. Todos só se desculpa, ok? Eu estava tentando dizer... E esse é seu erro aí. Você não pode lutar com todos. Comprar sua cerveja. Comprar sua cerveja. Ela só quer uma ordem. Cooperação é o nome do jogo. Tem ainda um caminho por isso. Mas você tem que deixar a Joan enforcer as leis. Você faz o que ela diz que você faz, ok? Vai com o que ela diz, só para manter seu lugar. Não é assim. A Joan tem um trabalho difícil. Ela precisa de toda a nossa ajuda para manter esse lugar seguro. Você quer sair daqui. Apenas relaxa. E confia no processo. Processo. Vamos ver o processo. Vamos tocar fogo aí nessa cidade. Isso é ruim. O que vamos fazer? Eu nunca confiou a Joan. Eu não pensei que ela me olhe assim. Como isso. David, hey! Eu pensei que eu tinha que ter feito. Tudo isso é meu maluco. Eu deveria ter visto isso. Mas eu deixei a bola. Tudo isso é meu maluco. Eu estou aqui com você, cara. Nós estamos saindo disso. juntos. Obrigado. Eu continuo fazendo isso. Fazendo os mesmos erros estúpidos. Você faz só a Kate. Você não perdeu todos. Apenas... A... Kate. Kate? A verdade? Ela foi conflitação por um tempo. Mas... Ela finalmente passou por um tempo. Eu deveria te dizer. Um tempo antes. Eu me desculpe de ser o que te dizer. Eu feliz que ela enviou meu próprio irmão para romper as notas. Não arredou em nada. Você precisa se manter em um pedaço, David. Você p***. Eu confiou em você. Cuidado. Não lhe dê uma concussão. Eu vim aqui para falar. Não para lutar. Você não vai ser um problema. Você? Eu só quero uma discussão calma. Você não vai ser um problema. Eu não vou ser um problema se você nos deixar. Na verdade, eu posso até ser amigo. Desculpe. Eu não posso fazer isso. Mas eu gosto do que você está tentando fazer. É triste como terminamos aqui. Mas o Clinton e o Lingard concordaram. Você se tornou um problema. Amanhã, eu vou chamar para uma reunião na cidade. E aí? 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 Bom, é sobre o tipo de dia que estou tendo. Eu não vou chegar lá desta banca. Ah, nada útil aqui. Acho que não é uma porta mesmo. O que ele vai fazer? O que eu tenho que fazer aqui? Tem que ser esse banquinho aqui. Tem mais nada que eu jalei tudo. Não está abrindo a mão então. Tem que botar a porta do outro lado. Não está abrindo a porta. Vou ver esse lado aqui, essa porta aqui, ver se dá para fazer alguma coisa. Mostra. Não está abrindo a porta do outro lado. Não está abrindo a porta do outro lado. Não está abrindo a porta. Não está abrindo a porta do outro lado. O que é isso? Eu não posso fazer isso. Você pode me ajudar? Boa trabalho, Gabe. Agora dê-me uma mão. O que é todo esse som? É uma ordem. É. Quando eles se escutam. O lugar de Elinor é mais segura? Não sei. É mais segura, eu acho. Tripp está lá. Ele não deixou nada acontecer com ela. Nós devemos continuar indo. Eu não acredito que você me encontrou. Eu olhei em todos os lugares. Boa trabalho. Obrigado. Obrigado. Eles ainda tem o seu pai. Ele vai estar bem, certo? Eu quero dizer... Eles são como pessoas. Eles só falam, não é? Eu estou trabalhando nisso. Para te dizer a verdade, coisas não parecem tão bom para ele até agora. O que? Então temos que lhe ajudar. Nós temos que se encontrar com os outros primeiro. Tudo claro. Vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá. Uhum. Quase. Onde é que eles foram? Eu confio em você, Kate e o pai. É isso. Esse é o lugar de Elinor. Nós conseguimos. Ótimo. Vamos lá. Oh, foi perto. Sim. Antes não foi tão ocupado. O que eles estão fazendo? Vamos lá. Vamos lá. Agora que vai dar a 3ª, ela vai vir embora, Kate. Vamos lá. Vamos lá. O que é o zumbido de lado? É uma horda, uma banda Não acerta O que estão fazendo? O que estão fazendo? Agora que vai dar Elf Estou pensando difícil sobre isso E eu realmente acho que devemos ser uma coisa Eu estou desculpando Eu não sei se sinto assim Eu não sei se sinto assim Aquele jeito Olha Eu só não sei Isso me mostrou que eu estou bom em ajudar pessoas Eu posso fazer isso aqui Você ainda me assustou? Eu não posso fazer isso agora Oh Ei Ei Trip Olha quem está aqui Ei Guys Ei Onde você está? Já perdeu a gente Já perdeu a gente Joan me e David em coelho Se você pode acreditar Great Então você deu a essas pessoas mais razões de nos amar Não é O que está acontecendo aqui em Richmond? Você sabe mais sobre esse lugar do que o resto de nós O que fazemos? Não Apenas nós não confundimos Joan Ela tenta de atingir o poder de David Ele tenta de atingir Ele tenta de atingir Você disse que ele não confundimos Eu me desculpa Eu desculpa O que está acontecendo com David Mas a chance de ir embora Onde tinha que ir embora Nós ainda temos que ir embora Javi Vamos Aqui há muito trabalho Javi Desculpa Nós ainda não podemos ir embora Ninguém Você já se olhou até a minha perna? Vai olhar para a sua própria Oh Oh S*** Javi Mesmo que você tinha que ter seu irmão Não vai para ir a sua mãe Não vai conseguir ir sem Candy Olha isso Nós deveríamos ter ido quando tínhamos uma chance. Agora nós estamos ficando aqui. Pelo menos nós estamos todos ainda juntos. Olha, isso não é uma situação de uma situação de um pouco de um pouco. Parece que nós estamos em perigo dentro deste lugar e sem. Eu, por um, gostaria de sentir um pouco mais seguro com algumas armas mais para nos proteger. Isso é o melhor passo a fazer agora? Isso é louco. Isso é muito bom. É uma ideia. Um pequeno grupo deveria ir. Ok. Parece um plano. Nós vamos voltar aqui no tempo que podemos. Boa sorte. Vem aqui. Kate, eu... Just be careful. Olha, Javi, eu não sei se você nos ouviu, mas eu acho que eu f***i com Eleanor. Nós podemos conversar no caminho. Então, eu não acho que eu posso deixar esse apartamento com coisas assim entre mim e ela. É apenas não certo. Eu sei que você deve ter ouviu algo. Isso acontece. Especialmente hoje. Não se preocupe. Obrigado. Obrigado. Só que... Não deveria ter ouviu com ela como eu fiz. Não é verdade. Já tem muito acontecendo. Claro? Javi, vamos lá! Só que... Dê-nos um minuto, amigo. Desculpe, amigo. Só que... Não sei o que fazer. O que é o seu coração? Só seguire o seu coração. É tudo que nenhum de nós ainda tem mais. Certo? Obrigado, amigo. Eu falo com Eleanor e vejo as coisas aqui. Você tem a minha palavra. Eu não vou deixar nada acontecer a ninguém. Obrigado. Javi, vamos lá! Boa sorte. Ele é amoroso para o cara. Faça sim. O que é isso? Como... Fique tranquilo, amigo. Desarmado. Parece que o Bob está em direção. Eu o distrago de fora da porta e encontro você dentro. Beleza-se lá dentro. Pode haver mais deles. Tá bom. Não é bem que ela está do jeito do lado da gente. Lembra o que eu disse sobre ficar tranquilo? Eu fiz isso antes, Javi. Não. Você não, Gabe. Não realmente. Algumas decisões... Você faz elas em um segundo segundo. E depois você tem que levar elas o resto da sua vida. Você entende? Sim. Eu acho que eu entendi. Como podemos confiar a Ava, que ela não nos acionará? Podemos realmente confiar a ela? Eu confio a ela agora. E isso é importante. Como você sabe quando você confiar a alguém? Eu acho que nunca conheço ninguém. Eu acho que você conhece ninguém. Eu acho que você, Kate, Mariana, e o que eu lembrei do meu pai. Ação deles. Eles podem tentar confiar você com suas palavras, mas alguém que você confia, faz coisas boas coisas. Faz sentido. Eu acho que nós estamos. Ela é claro que é uma grande ajuda. Vai dar cagada. Muito fácil. Agora reza. Detector de metal ali, viu? A Ava disse que iria assim. Está aqui. As armas estão através da porta. Clique. Não há tempo para procurar uma chave. Tem que fazer isso do jeito difícil. Fica muito silencioso. Aí sim. Hum. Hum. Nós não terminamos. Nossa, que susto. Muito fácil. Vamos. Ferrar. Desculpa! Desculpa! Se ele tivesse ficado quieto, ia dar nada. Javi, você está morrendo. Você está bem? Meu Deus. Não está morto ainda. Desculpa. Desculpa. Desculpa! Eu não posso deixar vocês por dois minutos, posso eu? Ele ainda morre? Sim. Já passou. Eu estou pensando que siding com você não fosse o melhor. Tos Sleeping Beauty in a casa se alguém não vejá-lo. Let me see that wound It's really bleeding You're gonna need that taken care of Shit No, it's okay, Lingard and David are close friends We can count on him to help you Medical facility is right nearby It'll be quiet this time of night, too Okay, but let's be quick Can they really hit targets over a mile away? Not these, but some models Javi, it's probably best if Lingard doesn't see these guys He and David might be tight, but he's still part of Richmond's leadership council I'll keep watching with Ava Okay Do any of them have laser sites? Ah, she's still drogando Que ótimo Clem? Shit, Javi, what happened to you? Ran into a little trouble Well, that looks like it must have hurt I just need to get it cleaned up You surprised me Thought you were someone else I don't know I don't know Looking for something? Sort of Sort of I know this looks bad But it's not like It's not like what? It's not like what? I'm just here to talk to Lingard about where AJ is now Anyway, I can't leave Richmond with that herd out there Something tells me that Lingard doesn't care what you're doing He's been out of it since I got here He's alive Poor dumb bastard That's gonna need more than just cleaning, Javi I can stitch that for you I can't promise it'll look great once it heals That's just this way Everything happens You've done this before? Yeah, I have On myself, actually In much worse conditions You'll be fine Hmm Let me see if I can find a needle and thread for that Clem Are you okay? I'm fine I started Bleeding I know, it's a thing I've traveled with women before And they all had it What is it? I mean, like Why is it? I just Don't understand It means you're Growing up Blossoming into You're You know, like Womanhood Your body is developing And then Things change But it'll be okay Okay I can take you back to Kate She can help you with uh Javi, worry about yourself right now We need to find a needle and thread to stitch you up first Oh, right Penicillin? Not what I'm looking for Cody Hmm Not much left Looks like pain killers are in high demand I wouldn't steal any medicine if I was you It really doesn't go over well Haha Devolver No thanks Ah, deve tá aqui Jackpot Needle and thread All sterilized and ready to go Garrafa d'água Ah, just pills Here we go Oh Absorbente Viu, valeu a pena procurar, vou ajudar ela ainda Viu, valeu a pena procurar, vou ajudar ela ainda Vai falar com ele Ah, wake up! Talk me Dr. Lingard? 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 Eu vou dar um tapa nele, sei que ele vai acordar? Acorda! Falta comigo! Uau, esse cara está realmente fora disso. Ei, isso é apenas o que você está procurando. Eles te ajudam a lidar, Kate vai cuidar de você. Acho que eu lembro como fazer isso. Caramba, acho que lembra. Ok, espere ainda. Tente de respirar. Caraca, trincada, hein? Olha, eu sei que provavelmente não sou a melhor pessoa para falar sobre essas coisas antes. Você não é tão ruim. Obrigado por, sabe, estar aqui. Bem, basicamente, tudo isso significa é que você poderia ser uma mãe, se quiser. Ficou engraçado. Eu já me senti como uma mãe. Kenny sempre dizia que eu era uma mãe natural. Mais uma lembrança. Mais uma lembrança. Tava vivo ainda, antes de acontecer um acidente. Ele ia rir com ele. Ah, porra! Ei, pegue a luz fora do duffel, por favor? Tava vivo ainda. Tava vivo ainda. Tava vivo ainda. Tava vivo também. Se aquela derrota... Ela vai sejam bem. Aparecido assim. Tava vivo ainda. Mas, tava vivo ainda? Shhh, ainda não está batendo, pequeno cara. Você sabe, a primeira vez que eu vejo a AJ, parece muito natural. Onde lá, sua mamãe está olhando para você. Obrigada pelo que você faz. Sempre colocando a ele primeiro. Você fez tanto para AJ quanto eu tenho. Rebeca estaria orgulhosa para você também. Sim, mas você é a única mamãe que ele tem. Protetiva, amando, cuidando. Todas as coisas que um bom pai precisa ser, e tudo em sua idade. A mãe é um monte de motivador, mas é claro. Esse tipo de amor. É worth morrer. Eu acho que isso é o que a Katia sentiu quando o Duc... Bem... Bem, isso foi um tempo há muito tempo. Eu acho que o Duc... É um tempo que eu estou. Eu acho que o Duc... Eu acho que o Duc... Eu acho que o Duc... Estou com a gente com a gente aqui na Flórida. Talvez mesmo um amigo para essa garota. Seria legal. Podemos usar a empresa. Eu sei que eu poderia. Qualquer lugar é melhor do que aqui. Eu não acho que eu posso ter mais um dia de neve. Nós vamos encontrar a você no tempo, garoto. Eu me lembro quando você e o Duck costumamos corrigir juntos no motel. Isso não significa muito sem as pessoas que você pode se relacionar. Sarita sempre disse que a família é o que você faz. Ela era certo. Eu desculpe por toda essa desculpa. Eu acho que eu só... Desculpe. Eu acho que... Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Desculpe, Kenny. Como é esse, pequeno homem? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Nós temos um outro. Assim que nós teremos isso, nós estaremos bem. Tudo bem. E dela. Um mês depois. Quando ele morrer, eu acho. Não, quando eu perdi o ID. Um mês depois. Um mês depois. Um mês depois. raspar Um mês depois. É bem. Antônio, Clem. Acho que você vou segurar o quê. Clementine, eu sei que isso é difícil Eu me desculpe com o que aconteceu com AJ Realmente, eu estou O que aconteceu não foi fácil para todos nós Diga-me que ele está bem Por favor Ele é tão bom como ele pode ser O que não é ótimo Olha, não é muito, mas... Aqui Novinha essas comidas aqui, hein Muita coisa Abisco do AJ Desenho dele David wanted you to have that AJ drew it just after you This... Thank you You're welcome Consider it a peace offering? We care about you Just try to remember that Even if it feels wrong People can still be trying to do the right thing by you Listen, it's dangerous out here And right now, you're hurting Whatever you do, you can't let what happened get to you You need to keep a level head Plan for after that You're strong, but that won't get you far If you don't know what you're doing Or where you're headed I can make it on my own Just like I always have I don't need anybody else I don't blame you Just don't overestimate what you're actually capable of For me Staying alive has always been about finding people I could trust As much as they trusted me That's what the new frontier has been A silver lining Made me feel worth a damn Kept me going in the worst of times You'll find yours I know you will Someone Or something I used to have Lee You never mentioned him He took care of me for a while Every time I would look at AJ I could hear him in my head Helping me Guiding me He's still with you You know Here So is AJ From the first time we met Right here Surrounded by absolute hell You and AJ We're a light in the darkness Hope for a better world That's who you are Promise me You'll never lose that light Please It's what makes you special Not comigo After everything I've been through I don't have it in me anymore I Understand Just Try to keep your head above water I should get back Before anyone notices I'm gone I know you said you'd get by on your own But if you find yourself needing supplies Or just someone to talk to There's an old airfield About ten or so miles south of here Prescott There are good people there I'm sure they'll help you out I'll miss having you around Clem You're going to be okay Thanks Eva Good luck out there Clem That's what keeps me going There's things I have to stay alive to do So what do you think I think I'm getting better I'm getting better I'm getting better I owe you one Add it to the pile You're coming? I still have to ask Lingard About AJ Acordou Hello Clementine Javier Thought you were rotting in a cell with David Any chance he got out too? I hate to think about what Joan might do to him Despite all her pleasantries She's a cruel bitch Joan took him before I got out I haven't seen him since That poor bastard He's He's not getting out Guess there's only one Sure way to get away from Joan these days Why do you care if David got out? He deserves what's coming to him If you think that You don't know David I know he's the reason I lost AJ When AJ recovered David was the one who stepped up He took personal responsibility for that kid You say that like it's a good thing I really doubt he was a positive influence David's the reason the kid's better off now than Than he's ever been You can be as mad as you want About how About how things panned out The fact of the matter is David's been good for AJ Among others Clem is AJ's family No kid is better off When you break their family apart Maybe you're right Maybe AJ should be with Clem All I know is That he's better than he was When he got here No thanks to you or David I stand by what I said If David's taken such good care of him Why did he tell me to ask you Where AJ is? That's what this is about there You You want to know where the boy is What do you want? I just want to die I want you to inject this into me But you Why don't you do it yourself? I can't I can't I'm a fucking coward When your brother found me He He got me to care about everything I'd given up on My life Other people Even this goddamn place Without him around I don't want to care anymore Just tell me where he is Then you won't have any reason to do it Javi, I have to know I've been looking for too long I can't lose him now I'm sorry, Clem We can't do this No I have to If you won't I will Clem, stop He's not in his right mind You can't do this Let go of me I'm taking the deal We'll find AJ Just not this way There is no other way Where is You can consider the deal Oh No Javi How could you So be it It's your funeral Especially now Now that Jones rounding up all Legitrators You better Hope she doesn't Find you Hang in there, buddy Oh Hey Hi, Clementine Surprised to see you here Yeah Right back at you You all good? Yeah We're all set Let's roll Good to see you Sangue Poxa sangue Uma conquista É uma armada Agora Javi You're back And Clementine Thanks for the warm welcome Just surprised to see you is all Oh, hell You okay? Yeah It looks worse than it is Don't worry about it Kate's lying down in the other room for a bit So you got the guns, huh? We got them all right One for you And one for you I saved this one for you No, I've already got one Actually, it wouldn't hurt to have another Thanks What took you so long? We went to see Dr. Lingard At night? I'm kind of surprised He was sober He didn't He was sober It's got to be a stressful job Looking after an entire community He was Definitely not a hundred percent there That's for sure Sounds about right Why don't you go talk to Kate, okay? Okay The sun will be rising in a few hours Joan's people know we're holed up here And they're gonna come looking for us All of us Ah, for fuck's sake Maybe it's not as bad as we think Fucking figures And there's no going anywhere with those things blocking our exit If they like me, that has to help somehow Just because they like you Doesn't mean they're gonna like the rest of us We're sitting ducks up here We can't just wait around here to get shot That's for damn sure Hey, we can do this Yeah We've gotten out of tougher jams before, haven't we? I mean, sure But this is different We can't just cut and run Not with the herd out there Like it or not We're fucking stuck in Richmond Now how the fuck Are we gonna put the brakes on this thing? Joan and her people Are going to be at the square, right? We need to bring the fight to them We go after Joan Our problems are solved Great So How do we do that? It's a good question Joan will probably have a full security detail with her She'll be insulated From us and from anybody in Richmond who doesn't agree with what she's doing If there are good people left in Richmond who are against what Joan's doing We need to ask for their help If we can talk to the people at the trial, present the case to everyone in Richmond We might not have to do this on our own We light the match The people do the rest After we take Joan out, we're gonna need some way out of this mess I don't know about the rest of you But I'm not much of a runner We've got a truck A big one That we used to use for walker defense It's a little busted up, but It's way better than nothing People are gonna be patrolling these streets looking for us How far away is this truck? I'll show you We've been expanding Pushing out further Making the safe zone even bigger Can't promise you they've cleared all the walkers yet, but That's where the truck's parked I could spit and hit it If we steal that thing, nothing will be able to stop us Steal what? Hey Jesus, Javi, is that blood on your shirt? You said it wasn't that bad It isn't How the hell did this happen? Oh, you're bleeding right through that bandage You should have told me as soon as you got in Things went a little sideways at the end Gabe got in the way A guard came after me and he stabbed me in the shoulder I thought you guys were gonna be careful out there Hey Don't worry about it It is what it is Thought you knew what you were doing You're still alive, aren't you? Eleanor Can you take a look at this? As long as he keeps it clean It should be okay Would you guys stop making such a big deal about it? It happened It's over Move on already I'm just trying to make sure he's okay, Gabe What we need to be talking about is the plan Oh, I have a bunch of ideas I want to be the one to go after dad Just give me a gun and I'll do whatever I know the town I know what dad's gonna be thinking Hey, 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 slow down, would you? You're getting way ahead of yourself Who's to say you're even coming along, kid? Are you fucking kidding me? It's a kid, man Oh, this is bullshit I'm not staying behind Gabe, take a breath He's my dad I'm going It's going to be dangerous out there And I don't want anyone else getting hurt If we get to save dad Then getting hurt is worth it It's worth dying for This is more important to me than anyone else I've got a gun And I know how to use it No way anybody is dying Not today That's why we have to take the time to talk it through So everybody comes out okay Nobody here is going to let you be a martyr, Gabe Your life is precious Life is precious? Then how come you shot Conrad, huh? Puta merda Que merda Que merda Cagou tudo What the fuck, Javi? Is he telling the truth? You murdered my friend? What the fuck did you do that for? You look me in the eyes, man You let me think the walkers had killed him He had a gun on them If I hadn't killed him He was going to shoot Clementine and Gabe He's telling the truth When Conrad found out that I used to run with New Frontier He went crazy He would have pulled the trigger No question I guess we'll never know, right? Because he's not here to tell his side of things You made sure of that Looks like you're a pretty fucking dangerous person to be around, Javi First you kill my friend Then you get me and my friends on Joan's shit list? I think you need to give us some space, Javi Fuck that I don't want to see you ever again Or maybe I'd be better off with Joan At least I know she wants to stab me in the back You get the fuck out and you stay gone Or I can't be held accountable You feel me? We could take care of ourselves Hell, we stick around you much longer You'll probably kill us too I'm sorry it happened the way it did Really? Conrad wasn't a bad guy The situation was just Just fucked We better go get that truck I'll, uh, get my stuff Then call you on the walkie when I see things getting started in the square I'll, uh, get my stuff 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 Clem, você vem comigo para pegar o carro. Dave e Kate, vocês estão aqui. Estão prontos para qualquer coisa. Eu vejo o que está acontecendo. Você me culpando porque eu disse a todos o que você fez, certo? Fala isso. Eu vou pegar o carro. Você fica atrás e guarda o cuidado. Guardar o cuidado é um trabalho importante também. Não é tão importante como pegar o carro. Ei, Kate, vamos lá. Eu preciso que você veja o meu trás naquela época. Sim, ok. Caramba. O que? Kate e eu não estarão bem aqui. É muito importante. Você está a falar com ele? O que você quer, Javi? Eu sei que isso dificulta às vezes, mas você tem que ser um jogador de equipe, é sobre pensar em todos Eu entendo, ok? Apenas... Deixem me tratando como criança todo o tempo Mas você é uma criança, cara Tem um mapa aqui Parece uma das áreas que Richmond está expandindo O que mais que tem aqui? A picapa aqui Um pouco velho aqui, não é? Hum... Essa coisa parece que se move muito rápido para um escapamento Eu acho que eles vão usar isso para construção, uma vez que eles saíram essa área O que está acontecendo? Obrigado Por que? Para ajudar com o Gabe Ele está tendo um tempo difícil Sim, todos estamos Eu estou apenas fazendo o que eu posso Vamos continuar procurando aquele truque Você conseguiu? Está lá dentro, lá atrás Está lá dentro, lá atrás Aqui dentro Hum... Sturdio Mas só espaço para uma Achei Aqui está Vamos Vamos Tem ninguém aqui Quais são as chances? Eu diria de cerca de 50 a 50 Nossa Ah... Ai, caramba, tinha gente que sabia A gente continua sendo empurrada no outro lado E eles estão lá atrás Fala, sim Essa barra de jardim está nos matando Ah, deixa eu pegar um pouco Os primeiros risos Vamos lá, temos que se acelerar e terminar antes de mais pessoas se acordar O que vamos fazer? Não podemos começar o motor Não sem atrair muita atenção O que você está fazendo? Kate Você se acelerar O resto de nós iremos ir atrás do truque E pular Vamos ver se podemos A distância entre nós e eles Nossa, é um caminhão É daquele forte de banco, eu acho Carro forte de banco Pronto? Pronto Pronto Deve ser um pouco pesado esse troço aqui Lembra do paninho da mãomada? Aqui Ele vai aparecer bem ali na porta Aqui, vê? Vai, 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 vai! É um carro forte Se Bur Fire Como você precisava me oferecer desde lá, tenta que não via Se eu ficassem atrás, talvez não tivéssemos o truque. Estou feliz de estar aqui, ok? Pelo menos você pode admitir. Sim. Acabou que você é muito útil quando realmente seguiu as direções. Não acho que esses caras poderão ouvir o motor até aqui. Estou aqui. Estou colocado em neutro. Não consegui encontrar um chão que não consegui. Acho que você tem que acarar. Não se acarar. Eu vou precisar de acarar. Eles deixaram todos os supros. Eu acho que há algum tipo de ferro. Só se acarar, ok? Ah, disse que tem um canivete aqui, um alicate, alguma coisa, ali tem ó, vai logo, vai logo. Nossa, que vai dar muito ruim. Viu da bateria, viu da ignição, viu do arranque. Eu tenho que cortar os três e fazer alguma engembra aqui. Tem que conectar a bateria com a ignição. Vai, 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 vai logo. Vamos logo, vamos logo, vamos logo. Tentando, tentando cá. Vamos embora, vamos embora daqui. Vamos lá, agora. Coi, 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 coi. Tentando, tentando abrir a porta. Onde está? Onde está? O escravo está um par de blocos. Este é um lugar bom para esperar. Temos o suficiente gas? Não vou tirar a bateria de novo. O que agora? Esperamos para Ava nos chamar no Milwaukee. Então, não há nada para nós fazer, mas... senta e veja o sol aparecer. Bem, eu sei que nós temos algo importante para fazer. Estou ensinando a jogar Euchar. Isso não é uma coisa real. É um jogo de cartão. Vamos, é divertido. É bom estar com um par de jovens na sala de trás. De novo. Isso realmente leva você para trás, não é? Só você e eu e eu e Gabe e Mari. Você está certo. Isso é legal. Se eu apenas abrir meus olhos, estamos de volta onde estávamos. Todos nós juntos. Faça o que eu faço. Faça pensar sobre as coisas boas. Não tudo que aconteceu depois. Ha! Entrou. Vamos lá. Isso não é uma boa regula. Hum? Ha! 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 Ah ha! Credo. É tão normal, você sabe? Tipo, como loucura as coisas ficam, como terrível e tragicamente e simplesmente estúpido, não há nada mais maravilhoso como dois filhos se caem por um outro. Não é que eles estão lá ainda. Mas se sentir algo tão intensamente para outra pessoa, é meio que o melhor droga que existe. Bem, um dos melhores drogas. Ei, se caem em amor é a parte fácil. É a parte de ficar em amor que realmente te engança. É injusto, isso é tudo que eu digo. Que eles estão sentindo o que eles estão sentindo agora, e quando o sol se torna um pouco mais, é de volta para a luta. Eu só queria que ele pudesse ter uma idade, você sabe? Eu queria que eu pudesse ter dado eles isso. Ele e Mari, ambos. Eles mereceram melhor do que isso. Tudo o desejo no mundo não vai mudar o que o mundo é agora. Ninguém já tem que ser um filho. Você é sorte se você for crescer. Você está certa. Eu sei que você está certa. Eu espero que você conheça, Javi, ter que estar lá comigo, bem ao meu lado, toda essa hora. Isso é o que fez a diferença. Fiquei mais tempo com elas do que o David. O que você está fazendo tudo isso. Você não fugiu. Você poderia ter. Mas você não. Fiquei mais tempo com nada agora. Eu só estou tentando fazer o mesmo jeito aqui. Eu entendo. Ela está apaixonada. Que bosta. E talvez algumas delas não tenha significado nada de tudo. Mas... Antes de tudo o que acontece amanhã... acontecer... Eu preciso que você conheça... O que essa coisa é entre nós... Eu quero dar uma chance. E eu sei que o fato de que o David está de volta em nossas vidas agora... Fazer essa... A whole thing... A little more... Complicated. But... Do you feel the same way? I'd really like to know. Before things get crazy. We might not get another chance. Meu Deus. E agora? Caramba. Acho que não. No pressure or anything. All right? I'm sorry, Kate. Oh... God. I just... Can't see it. Between us. So... All those times you said stuff. I was just imagining it. Years together. On the road. The looks. The hints of something more. David's not just some guy in our lives. He's my brother. I don't see him being okay with this. Ever. I can't do that to him. So... You're saying you do feel something. It doesn't matter, Kate. It can't go anywhere. I guess... A part of me always knew you didn't feel the same way. God knows I pushed you a couple times, but... You always said no. I guess I have to finally listen. Javi. It's an execution over here. She's planning to hang David in front of the whole crowd. Meu Deus. You've got to get over here. Now. Don't bring the truck. If they see it, they'll kill him right away. If you can just get into the square... Shit. We got to get over there. Now. Keep the walkie close by. We'll tell you as soon as we've got, David. Then you can drive into the square and pick us up. Come on. Kate. You and I both know this is stupid. I'm not even gonna dignify that with a response. You already told me what you feel. You don't need to say another goddamn word. Just... Stay out of sight. We'll be in touch as soon as we can. Nothing else from Ava? Nope. And it sounds like a crowd out there. It sounded like Ava got cut off by something. Or somebody. Wish we had some idea of what we're heading into. I também. Like, is the whole plan shot? Or did she just have a little setback? I hate not knowing. I'm getting a little worried about Ava. Something must have gone wrong. Something must have happened. We're not gonna know what went wrong until we actually do this thing. So, let's do it already. You ready? Ready as I'm gonna be. I'm glad to hear it. Let's see what's going on. Caralho, look at this. Que loucura. David Garcia has to be punished for what he's done. Shit. We can't wait for the others, can we? For years now, Richmond has been governed by one simple principle. Strong council, strong community. But, unfortunately, the actions of one of the members of that council, our security expert, David Garcia, have put us all in... She's lying to all of you. I'm sorry to have to show you this. Truly, I am. But you all need to see. Just look what he's done. We killed this man in cold blood. Is this who we want in charge? Someone? This reckless? This cruel? Not if I have anything to do with it. Can't believe this is really happening. She's going to kill him. She can't do this to him. He's kept him safe. Try to keep you cool. Well, Joan's smart. But we're smarter. We just have to be careful. We can't screw this up, Javi. Javier! I urge you, we're planning to crash our little party. Why did you come on up here? Show your face to everyone. I'm sure these people would like to hear what you have to say. Happy to. Been waiting for this all day. Then I'll try not to disappoint you. Shh. I had a very interesting conversation with your friend, Eleanor, last night. Isn't that right, Eleanor? We did. She said you were coming here to rally the people against me. Put that merda. That I was no good for Richmond. Don't know how you thought you were going to pull it off. Considering it's all of us. Against the three of you. But I guess hope springs eternal. And that's exactly what I'm planning to do. Appreciate the honesty. Which makes this so much harder. Here in Richmond, people who put themselves before the group don't last long. Bring them out. Get away from me. You're making a mistake. Ava! Oh, no. They happened this whole time. David wanted to tear this whole place down. He told his people where to find our gun supply. And sure enough, they picked us clean. You really thought you could ride into town and stage a coup? With our own damn weapons? Something like that? I can't just let it go. You've put me in a no-win situation here. So I'm going to do the same thing to you. Both of them deserve to die for their crime. Butts. However, Javi, I'll let you spare one of them. Just one. No! Hell no! Don't! Don't! Not after what they tried to do. You may be guilty of bringing them into this, but they chose to go along with it. If you're going to punish anyone, it should be me, not them. So ready to sacrifice yourself for others. Don't worry, Javi. I'm not through with you yet. Joan, are you sure about this? We never agreed to kill all these people. It's really up to Javi, isn't it? All eyes are on you. Maybe this will help you make up your mind. Come on, Javi. Who's it going to be? Your friend? Or your brother's lieutenant? Oh, come on! This is fucking stupid. You can't be serious. God damn you, Joan. Do the right thing, Javi. How could you do this? Que bosta. Não tem escolha. Trip has to live. He's invaluable. Son of a bitch. Javi, what the fuck is wrong with you? You're not making David happy. But I respect you for sticking up for your own people. Shoot it. Wait! I said Trip should live. You did. But there's something else you need to understand. Betrayal. You can't do this! Fucking figures. I can do anything I want. You brought this on yourself. Do it. Wait! No! No! Oops. Oh, my God. They really shot him. Oh, God damn it. Now, David, it's your turn. I can't believe this. This isn't how we do things. This is madness. Stop her, Clint. Is this the process you trusted? No! Think about this, Javi. You know what's gonna happen here. You ready for that? We don't murder in Richmond. We exile. That's how we've always done things. How about you take David and the rest of your people and just get the hell out? Go far away from Richmond, and then whatever you do is up to you. I'm sure the herd outside would like that. She thinks she's sending us out there to die. She's counting on it. Everybody, put your guns away. We're gonna handle this peacefully. Don't listen to them, Javi. They're fucking butchers. All of them. Shoot that bitch. Take her out. She deserves it. If you don't do it, I fucking will. We're leaving. All of us. Right now. I didn't say you could go. It doesn't matter if you did. This is how it needs to happen. I don't believe in any of you. Take your deal and shove it. They're liars, Clint. All of them. One step closer and I'll kill him. I swear I will. Go ahead and shoot them. I warned you. They can't be trusted. Stop a second and think about this. You think Joan will agree to anything you say? You trust her. Even for a second, you're gonna end up like your friend over there. Meu Deus. Que cagada. You fucking hag. Get back here. Okay. I need you to cover me. We gotta make things right. I need you to cover me. Oh, okay. Dad needs us. We gotta get out there. David's trained for this. We're not. You think you'll be okay out there? I've got no doubts. I've got to help her. I knew David was gonna do something to fuck this up. I told you what he was like. When are you gonna start believing me? Oh, shit, get down. I hear gunfire. What the hell is going on over there? Are you guys okay? Do you need to pick up? Or do you have things under control? Stay away from the square. It's too risky. We'll come to you. I... I can't hear you. It's too loud. It's not too loud. É a Kate! Ela vem para nós! Ah, Samuel Lodov. Quase. Acabou a nossa saída. Oh, Deus! Javi, você tem que chegar lá antes de... Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! David noqueceu, né? Eu podia sair na boa. Eu acho que eles iam liberar mesmo. Bom. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu vejo vocês no próximo episódio. Para ver o que vai acontecer. Valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!